Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sayuri, quem for a primeira vez aqui no canal seja bem-vindo, se inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhuma bagunça nossa. E hoje a gente vai fazer um muffin de burubere, espero que vocês gostem, então vamos lá pelos ingredientes. Ela vai usar 60 gramas de manteiga sem sal, 80 gramas de açúcar de cana, esse aqui eu estou usando açúcar de cana mesmo, porque ele é mais assim, escurinho, não é aquele branquinho de sempre. Eu vou usar um ovo, 150 gramas de farinha de trigo, 120 gramas de burubere, 60 ml de leite e 3 gramas de fermento em pó. Então vamos lá fazer. É bom sempre deixar o leite e o ovo em temperatura ambiente, quando vai fazer o bolo. Então aqui numa bacinha, ela vai colocar o açúcar e vamos colocar a manteiga. E vamos mexer bem. Quando estiver nesse ponto aqui, aí vamos mexer na batedeira. Bater mais um pouquinho, uns 3, 4 minutinhos. E assim ficou a massa, depois que bateu 3, 4 minutinhos na batedeira. Ficou assim bem cremoso. Aí aqui vamos colocar a farinha e o fermento. Vamos colocar de pouquinho em pouquinho a farinha. Não vamos colocar tudo de uma vez não, de pouquinho em pouquinho. Coloca um pouquinho de farinha, mexe e vamos colocar o leite também. Mais ou menos, dividir em 3 vezes. Aí de novo coloca a farinha. E o leite. Vamos colocar toda a farinha. Aí depois de mexido bem, vamos bater os ovos. Vamos bater as ovos e colocar aqui também. É, repartir em 3 vezes. E aí. E assim fica a nossa massa. Nossa, uma massa bem bonita. Nossa, bem bonita ela. Aí aqui vamos colocar os brubberinhos. E aqui eu já lavei já ela e já sequei tudinho. Então vou colocar tudo desse jeito. Nossa, mó grandinha. Mó grandinha. Vou colocar tudinho aqui. Hummm. Mó gostoso. Aí eu vou mexer bem. E assim ficou pronta a nossa massa. Eu tenho essas forminhas aqui. Aí eu coloquei esses papelzinhos. Pra não grudar aqui a massa na forma. Então eu coloquei aqui. Aí vamos colocar a massa aqui pra não ensaçar no forno de 170 graus. E aí. Quem não tiver essa forma aqui, vocês podem pegar essas forminhas assim de empadinha também que dá certinho. Aí pode colocar aqui também. Coloquei toda a massa aqui na forminha. Então agora vamos colocar no forno. Passar a 170 graus. Mais ou menos 20 minutinhos. E aqui ficou pronto o nosso muffin de Burubere. Nossa, que cor linda. Eu vou pegar esses muffins. Eu vou colocar aqui numa... Numa gradinha. Pra eles poderem esfriar. E aí. E aí. Ai meu Deus. Que gostoso. Agora vamos decorar. E deforar também essas delícias. Então a geleia que eu fiz também de Burubere. Eu vou colocar um pouquinho aqui. Aí eu vou colocar o muffin. Ah, delícia. Nossa, tá quentinho. Eu vou colocar o hortelã. Pra deixar bem bonitinho. E algum Burubere cortadinho. E assim ficou o nosso muffin de hoje. Então vamos devorar. Uau. Olha só. Cheinho de Burubere dentro. Hum. Hum. Hum, tá uma delícia. A massa ficou bem fofinha. Nossa, uma delícia. Hum. Nossa, bem de pertinho aqui. Deixa eu cortar aqui. Cheinho. Hum. Nossa, uma delícia. Hum. Uma gostosa. Então essa foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus olhos. Compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Abertura